Então vamos começar o primeiro capítulo desse nosso módulo, vamos falar sobre a tal da roda de autonomia, o que é essa roda? Ela nada mais é do que anúncios que vão fazer a sua loja virtual, o seu site, eles girarem sozinhos. Então você vai fazer as pessoas chegarem até a tua loja, vai convencê-las a comprar de forma automática. Só pagando todo mês, as pessoas vão entrar na sua loja, elas vão ser convencidas a comprar e você sempre vai vender alguma coisinha todo mês. É uma roda que eu uso já há meses, eu testei já muita coisa, pode confiar em mim. Eu já testei impulsão nas publicações publicadas em Facebook, em Instagram, eu testei fazer anúncios diferentes para promoções e tudo deu um pouco certo, as coisas realmente funcionam de vez em quando. Só que isso de longe foi o que deu mais certo, é uma fórmula mega básica e uma fórmula que é utilizada por grandes empresas para venderem seus produtos também. Só que meio que reformulada, recriada para um público menor e para um investimento menor. Empresas que fazem coisas parecidas são a Wix, que você vê anúncios direto. A Wish, que é aquela empresa que é a Alibaba, eles pegam produtos de outros países, do Oriente principalmente, vendem aqui para o Brasil e demoram meses. Americanas, todas essas empresas que têm uma grande série de produtos, uma grande rede de produtos, eles fazem o quê? Eles pegam o seu usuário, você entrou no site deles, entrou no aplicativo deles, eles começam a te enviar anúncios de vários produtos. Produtos às vezes que você até já visitou. Então isso é muito interessante, né? Você daqui a pouco falou sobre aquilo na semana, entrou num site para ver um pneu, teu pneu está meio careca, você está pensando em comprar um pneu novo para o seu carro. E aí você entrou num site de pneu e de repente no seu Facebook só tem anúncio de pneu. Você está lá no teu Instagram, passando stories e aí tem aquele monte de story patrocinado e você sem querer clica num story patrocinado de um relógio. Depois que você fecha esse anúncio, você reseta o seu Instagram, abre de novo o story, o que acontece? Um monte de anúncio de relógio. Por que isso? Porque as pessoas usam fórmulas disso que eu vou te ensinar agora. Eu vou te ensinar a fazer isso, a fazer com que as pessoas entrem na sua loja e depois outros anúncios, anúncios novos, convençam ela a comprar o seu produto. Eu vou te mostrar o meu anúncio, eu baixei o preço para o mínimo para conseguir te ajudar a visualizar e também vou te ensinar na prática como fazer hoje. Lembrando que o Facebook muda muito, então ele muda muitas vezes de como funcionam os anúncios, de como funciona o engajamento, os pagamentos. Então o que você vai ver agora é o de hoje. Se na época que você for fazer esse anúncio ele tiver mudado, tenta adequar, você é inteligente o suficiente para adequar isso sem a minha ajuda. Mas se você mesmo assim precisar da minha ajuda, é uma mudança muito grande, eu vou saber te ajudar. Então me chama lá no Instagram ou aqui no site mesmo, na plataforma, que eu vou te ajudar, tá bom? Então vamos continuar conversando sobre Facebook Ads, a roda de autonomia em seguida.